Estamos vivendo no Brasil um feriadão que antecede ao 7 de setembro bastante tenso. Vários são os acontecimentos que indicam nessa direção. O primeiro deles, eu diria que foi a decretação por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da prisão do caminhoneiro Marcos, conhecido como Zé Truvão. Ele deveria ter sido preso até sexta-feira, 22 horas. A Polícia Federal buscou em todos os endereços possíveis que constavam no mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal e não o encontrou em nenhum dos lugares. Portanto, ele foi declarado foragido a partir das 22 horas da última sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. O Zé Truvão posteriormente gravou um vídeo afirmando que iria se entregar à polícia, mas somente depois do dia 7 de setembro, somente depois das manifestações do 7 de setembro, onde continuaria trabalhando, continuou inclusive gravando vídeos, trabalhando pela organização do movimento, gravando vídeos a todo instante. Ele publicou vários vídeos na plataforma do YouTube e em outras redes sociais no final de semana, nos dias 4 e 5. No dia 5, houve o deprimento da deputada Carla Zambelli, do PSL São Paulo, onde ela foi instada pela Polícia Federal, também no inquérito presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, sobre sua suposta participação em atos antidemocráticos. O que são atos antidemocráticos? Atos antidemocráticos são aqueles atos que atentam contra a democracia brasileira. Eu acredito, e muitos acreditam, que ato antidemocrático foi ter mudado a lei para acabar com a prisão em segunda instância e, com isso, garantir a soltura de vários criminosos já condenados e presos, sentenciados em segunda instância, como foi o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acredito eu que ato antidemocrático seja acabar com as condenações de um elemento condenado, condenações que, inclusive, já haviam tramitado por instâncias do Poder Judiciário e tiveram suas confirmações em face dos crimes cometidos que resultaram nos desvios de bilhões de reais, gerando a falência da economia brasileira. E isso provocou também uma situação bastante complexa para a nossa economia, que foi exatamente quando o dólar disparou e quando a Bolsa de Valores registrou uma queda considerável. Em dois momentos. O primeiro foi em 7 de novembro de 2019, quando soltaram, quando colocaram um ponto final na prisão em segunda instância e, com isso, garantiram a soltura do Lula. O segundo foi quando o ministro Fachin acabou com as coordenações, tirando o foro de julgamento da Vara Federal de Curitiba e jogando para Brasília. Então, o dólar, novamente, tem uma alta e, novamente, a Bolsa de Valores cai. Então, os verdadeiros atentados contra a democracia, eles residem em um lugar muito distante das manifestações populares, das manifestações que são consideradas democráticas. Um outro ato, que também nós consideramos relevante para o final de semana, aconteceu em Teresina, no estado do Piauí. E, embora não tenha ganho uma relevância nacional, acho que deveria, sim, porque foi pichado o muro de uma artista piauiense, de uma pianista muito conceituada em Teresina e no estado do Piauí, Carla Ramos, exatamente por conta da sua predileção política, porque as pessoas não estão conseguindo compreender por que essa verdadeira caça aos bolsonaristas, por que essa verdadeira noite de São Bartolomeu que se perpetra no Brasil, contra as pessoas que manifestam livremente o seu desejo de apoio ao presidente da República, ou de crítica, porque isso também é admitido dentro da democracia. Mas essas pessoas, elas têm liberdade, enquanto que quem manifesta o apoio é considerado antidemocrático. E, para fechar o nosso vídeo, eu quero tratar aqui sobre uma prisão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa prisão, ela aconteceu porque dois homens num bar estavam falando alto e tratando sobre o ministro Alexandre de Moraes. Num bar, teriam proferido supostos xingamentos, porque não se pode nem dizer que eles tenham efetivamente xingado o ministro, e se tiverem, isso também não é problema, está dentro do escopo da liberdade de expressão, não houve ameaça, ele não estava presente, foram vigilantes do estabelecimento que, sabendo da presença ali perto, de inseguranças pessoais do ministro chegaram às inseguranças, comunicaram sobre o ato que estava sendo praticado ali dentro, os homens conversando e bebendo, e um deles reclamando, por que é que o ministro fez isso, por que é que deixou de fazer, e aí, de repente, os inseguranças vão até a delegacia mais próxima, prestam queixa, e a polícia vem para levar os homens para prestar depoimento, para detê-los, eles são detidos, ato contínuo, a queixa para ir à delegacia prestar esse depoimento. Então, o Brasil está se transformando, sim, numa anarquia, e esse modelo, ele não interessa às pessoas de bem que trabalham, que produzem, que gostariam de ter um país melhor para se viver, um país, inclusive, onde a Constituição Federal seja respeitada, porque o que está acontecendo é o seguinte, você tem artigos da Constituição que lhe admitem a liberdade de expressão, evidentemente que todos devemos pagar pelos excessos que cometemos dentro do campo da liberdade de expressão, e de repente as pessoas não sabem mais, e eu penso que tudo isso é uma forma de tentar intimidar as pessoas com o objetivo de fazê-las silenciar, de fazê-las se retrair, de fazê-las não participar de atos populares que são legítimos, independente de quem os esteja convocando, porque, na verdade, quando você participa de um movimento que é popular, isso é liberdade de expressão, isso é liberdade de participação e de manifestação política. Eu sou o Tony Rodrigues, e aqui, Além da Notícia.